E aí, casou? Ela é espontânea, alegre, é o Mulherão, minha amiga no trabalho e na vida, e tem um nome já de coisa linda, de coisa gostosa, de coisa cheirosa. Adoro. Flo! Ei, que delícia! Seja bem-vinda, minha amiga. Eu estou muito feliz de estar aqui. Compartilhando de novo a sua presença. Passamos amanhã hoje juntinhas gravando o programa Silvio Santos. Foi muito bom. Um quadro muito especial com crianças, né? E gostoso que eu falei pra eles, a Nádia pensa como eu, porque a gente não conversa, não combina voto. A gente tem uma sentoria máster. E a gente sente a mesma coisa pelas pessoas, muito bacana. Muito bom ter você aqui. Eu estou muito feliz. Todo mundo já sabe, mas assim, de cor e salteado, quem que é a flor, né? Apresentadora da televisão brasileira, cérebre por ter sido jurada do show de calor, os da SBT. Apresenta desde 2009 o programa versátil e atual na Rede Família. E participa desde 2011 do quadro Jogo dos Pontinhos no programa Silvio Santos. E gravou hoje de manhã o Dono do Trono. O Dono do Trono. O Dono do Trono, adorei. Eu estava lá com o coração, tum, 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 tum. Você está vendo como ela é legal. Mas você foi ótima, viu? Você também. Fiquei com você no camarão. É tão bom, né? A gente está com quem a gente gosta. Muito. Energia boa. E eu fiquei lá, sendo ajudada por você e amei. Me aproveitei da sua boa vontade. Eu me ofereci. Então você só aceitou. Vamos contar pra todo mundo, então, qual é o tema do dia. Ser solteira aos 50. Há alguns anos, as mulheres entendiam que, para serem felizes, precisavam casar. Essa regra mudou bastante. Atualmente, nós conhecemos muitas mulheres solteiras, maduras, independentes e muito felizes. Mas ainda hoje, muitas pessoas não entendem essa mudança. Um grande exemplo é quando alguma mulher tem mais de 30 e não é casada. A pergunta que ela mais escuta na vida, né? Não vai casar, não? Você vai passar da hora, hein? Passei por isso também. Hoje, queremos conversar um pouco sobre o assunto e mostrar que não existe idade pra solteirice ou casamento. O que importa, minha gente? É ser feliz? Sim! Você está nessa situação? Tem por volta de 50 anos e ainda está solteira? Liga pra gente. 303171022132624490 Ou manda sua pergunta, seu apontamento na nossa live. E agora eu vou encher a nossa florzinha de perguntas. Vamos lá. Manda ver. Vou falar tudo. Flor, quanto mais tempo solteira, mais exigente se fica pra se envolver num relacionamento? Você concorda? Nossa! Eu falo pra minha irmã, Iri, se a gente fosse casada, separava. Porque a gente fica cheia de mania. É, né? Ai, cheia de mania. Gosta assim, gosta assado. E a gente quer do nosso jeito. Falei, tem que amar muito. Eu falei, Iris, eu amo você. Você mesmo, mas se fosse meu marido, um estranho, eu separava. Porque a gente fica muito exigente. Intolerante, né? Intolerante, exigente. Então, por isso que é legal, assim, casar com alguém que você tem afinidade. Ou aprenda a ceder. Se não, com certeza vai separar amanhã. Vai entrar na estatística. Na fase de mulher madura e bem resolvida que você vive, o que você considera ponto positivo e negativo de ser solteira? Olha, eu só vejo positivo. Olha só. Sério. É. É porque a menopausa é uma benção, né, Bem? Pode falar não. Pode. Eu falo menopausa ou menospausa. Mas menopausa, dependente. O líbido acaba, vai embora. Sério. Então, você não sente falta o fogo. Claro, se estimulado sim, que eu não tô morta. Mas você, a sua privacidade, a sua liberdade vale mais que tudo. E é até bom algumas mulheres que estão nessa idade, nessa fase da vida, que todas nós vamos enfrentar e entender por esse lado. Porque quando eu ouço falar da menopausa, a gente só ouve coisas muito negativas numa visão que não é otimista. Não, é só fazer reposição hormonal. Eu fui passar com o meu médico, o que? O doutor Eduardo, ele falou assim, Flor, vai voltar seu libido. Eu tudo menos o libido. Tô ótima. Porque se eu tô apaixonada, gente, eu não ganho dinheiro. Eu fico assim, ai. Você não consegue trabalhar assim? Não, eu fico bolando jantar, eu sou daquelas que se joga, não é bem? 8,80. É claro, já que eu pego o bofe, eu tiro até a carniça dele, fica só o osso. Acho que é por isso, então, que os homens... E muitas pessoas confundem, né? Você ser solteira e ser solitária, ser uma mulher sozinha. O que você tem a dizer sobre isso? Não, é tão bom, gente. É que ninguém vive sozinho, isso é verdade. Por exemplo, você falou, eu esperei, mas você esperou a pessoa que você falou, é essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. A gente não casa pensando, você é para amanhã. Eu não me sinto só, porque eu tô sempre com minha fiel escudeira, a Iris. Porque a gente fala solidão de companhia, né? Solidão de travesseiro, eu nunca senti solidão de alguém. Nunca senti, eu nunca namorei mais que um ano, eu assim, eu não vi horas desde de ir embora. Eu morei junto, morei junto, eu vi que eu me dou bem, eu sei ceder, foi legal que eu quis fazer esse teste. E eu vi que eu me dou bem, que eu respeito o espaço, é muito legal isso. Mas eu nunca achei alguém que eu quisesse compartilhar isso. E eu fiz ontem uma live, como semanalmente a gente faz, para poder pegar as perguntas dos internautas, para o Iaí Caso Ao Vivo, e muita gente comentou a respeito, a gente vai desembolar aí o que você contou para a gente. Então agora a gente vai responder as perguntas da live, inclusive essa, porque eu sei que teve gente que perguntou. Pode perguntar. Amor! Oi! Bom, a Laine, de São Bernardo do Campo, toda semana ela é extremamente participativa daqui, muito obrigada. Adoro, eu sou do ABC Paulista, só que eu sou do C, São Caetano do Sul. Olha, ela pergunta, Flor, quanto te incomoda de ser chamada de encalhada? Que termo pejorativo, né? Ah, eu não ligo, o Titia eu já sou, tá gente? Tenho um sobrinho ótimo de 20 anos, quando eu olho eu falo, gente, fiquei para a Titia mesmo, daqui a pouco eu sou, sei lá o que, né? Mas enfim, mas a Titia é gata, adoro! É que eles devem morrer de cima. Adoro, o Titia é todo no caldo, bem, de canja, do que quisermos. Então é uma bobagem, isso chama, eu acho um termo muito pejorativo. Não, você sabe quem se importa mais, assim, os tradicionais, o Silvio, por exemplo, Flor, você não vai casar? Eu, Silvio, não quero casar, eu não preciso casar, namorar talvez pode ser, e se eu gostar de alguém a ponto de querer compartilhar minha vida, talvez sim, mas se é meu plano, não. Mas é interessante isso, você comentou a respeito das brincadeiras do Silvio. Antes de eu casar, eu fiquei muitos anos sem namorar, sem ter alguém, e de repente eu casei. A gente trabalha tanto, também dá tempo. É, exato, então, e foi bem rápido o meu processo, assim, até casar. Eu lembro quando você apaixoneu, eu falei, ah, eu te sigo, né? Foi tão rapidinho, e aí o Silvio vivia também brincando comigo. Ninguém te quer, tá vendo? Você deve ser chata, babababá. Deve ter algum defeito. Deve ter algum defeito, Nádia já tá encalhada. Bastou eu casar, porque agora, não, imagina, não pode mais brincar. Não, agora tá casada. Agora tá casada, a Nádia já tá chata, tá isso, tá aquilo. Então brincar sempre brinca. Ele falou de você no Pontinhos hoje. Jura, o que ele falou? Ele é linda, mas casou. Aí ele foi de bailarina por bailarina, por tua causa, a maioria casada. Algumas solteiras, eu vi o inteligente, solteira. Aí ele não casou, não, ela é queridinha. Ele falou, não, agora é você, brincou. Mas o ratinho faz uma brincadeira com o meu marido, e ele na minha frente contou. Falou, Danilo, você foi burro duas vezes. É como assim? Primeiro, você casou com uma mulher bonita e inteligente. Você tá ferrado, ele brinca assim. E você já até respondeu, Cozinhando com Pimenta, um perfil que conversou com a gente no Instagram, pergunta, você quer casar? É sua opção ser solteira? Você já respondeu, você nem pensa em casar. Não, não, eu nunca desejei também ser mãe, porque hoje muitas mulheres optam por ser mãe por inseminação. Eu nunca desejei ser mãe. Sou mãe só de cachorro, gente. 17, tá bom, viu? Nossa, 17. Eu estrago o cachorro, imagina o que eu farei com a vida de uma criança. Eu ia dar tudo. E que não vale também associar, hoje eu tento pensar por um outro lado, quando as mulheres decidem não ser mães, não é que ela não gosta de cuidar. Imagina, eu amo criança, adoro aquele pezinho. É uma escolha, porque eu vejo o quanto você é dedicada, o quanto você se doa para as pessoas, então não cabe esse julgamento. Eu gosto, se bem que eu tenho uma irmã ótima, eles iam ser aventureira e iam cuidar do bebê. Eu falei, na verdade, ela ia educar e eu ia estragar, que delícia. Mas eu faço isso com os sobrinhos, com as filhas das amigas, nossa, enche de presente, eu gosto de criança, adoro. Ó, a Dina, ela comentou, ela tem 48 anos, ela diz que ama solteirice, porque ela adora ter o espaço dela e a vida dela. Então você realmente associa, de repente, a escolha de estar solteira por isso? Puxa, já gosto do meu espaço, da minha liberdade, não, não, ter alguém para dar satisfação, isso pesa? Se eu arrumasse um relacionamento hoje, vamos casar, eu falo assim, dá para fazer dois apartamentos? Eu gosto do meu espaço. Eu não tenho mais a cólica, homens, a gente quando está na TPM, a gente deixa vocês loucas, os homens que estão aqui. A gente não quer que ninguém encosta. Eu ficava dolorida ao máximo, então a gente fica chata mesmo, vocês são os heróis por nos aguentar, mas eu acostumei, eu gosto disso. E eu já fui daquela de namorado, fica amor, beijinho, abraçava, eu tinha namorado que ficava brava, que não abraçava. Hoje eu falo, eu entendo ele, coitado, porque eu não suporto mais, é fase, eu acho que são fases. Tem gente até que perguntou, o Léo, ele perguntou, você é solteiro tanto tempo, não é independência demais? Mas existe independência de mais ou de menos? É muito bom, a maioria dos meus amigos incríveis são, a gente vai como tribos, são solteiros, você tem os amigos do casal e eles vivem bem. E eu admiro, porque o homem, vocês não ficam sozinhos. Pode estar com a mulher lá, fazendo o inferno da vida dele, ele só larga quando apaixona por outra, tá num casamento infeliz, tá lá, porque não fica sozinho. É se acomodar no que não tá bom, né? Alguns sim, alguns conseguem, isso é muito bacana. E você comentou, você não se sente sozinha, você não é uma mulher, apesar de solteira, solitária. Agora, a Tatiana Bandeira tocou num ponto muito importante e sério, ela diz que ela é casada, mas ela se sente sozinha. Isso. Eu já... E aí? Quem já não tava do lado do BOF e pergunta o que eu tô fazendo aqui. Amiga, você não esperava amanhecer o dia pra você sair correndo. A pessoa é maravilhosa tudo, mas não é o que você quer pra você. Não, e se sentir sozinha, tendo uma companhia ao lado, realmente é pior do que se você tivesse de fato com essa ausência. Eu acredito, por exemplo, você me permitindo entrar pelo que eu gosto de você, te admiro. Obrigada, minha amiga. Não só pela inteligência, mas pela sua espiritualidade, você como ser humano, você estava completa pra estar com o homem. Quando a gente espera, gente, seja homem com homem, mulher com mulher, ninguém tá falando aqui que eu sou hétero, mas é uma opção minha. Você tem que estar completo, você não pode se espelhar e incompletar com o outro, porque senão você fica esperando pro outro... E vive frustrado. Corteu o cabelo, não viu. Ai, você podia ser mais isso. Você tem que estar completo pra ver o outro como o outro é. Ele dá o que ele tem pra te dar e você recebe. A cereja do bolo, né? O complemento. E eu sei que muita gente quer saber um pouco mais da sua vida, além do que a gente tá conversando aqui. Opa, tem muito babá. Então já vou pra algumas considerações. Vou até beber água, gente. Me conta, Facebook, Instagram, YouTube, que eu sei que você tá com o canal e o seu programa. Verdade. Olha, o canal eu tô gravando agora de vez em quando, porque me esgotou bastante. E o meu programa é diário. E o Facebook, o Bruno administra pra mim, eu não tenho tempo. Eu administro o Instagram, que é Flor SBT Oficial. Ah, e a gente também administra um monte de coisa. Aí eles estão convidando o pessoal pra baixar um aplicativo gratuito no celular, que tem cada... Você vai no programa, contar a sua história e fazer uma receita. Nádia cozinha, gente. Então ela vai estar no Versace atual. Baixa o aplicativo Rede Família e aí você pode ver meu programa às três horas da tarde. No celular, tablet. E a gente vai combinar. Depois eu vou querer saber o que você gosta de comer, pra eu fazer uma receitinha lá e bater bastante papo. Eu gosto tudo. Eu só não como fígado, gente. Eu adoro fígado. Não, Deus do céu, fígado, gente. Já pensou aí, nem é acebolado, sai com o Brad Pitt. Aí ele come fígado, eu falo, eu não beijo essa boca, nem a pau, vai escovar os dentes. Cheio de ação. E o fígado, gente. Eu vou lamber o boi se eu quiser o fígado. Não, não, não. Brad Pitt, boca gostosa. Nem pro Brad Pitt. Nem pro Brad Pitt. Vai escovar os dentes. A gente vai chegar agora, a gente chegou agora no momento que é Salvador e o nosso queridinho é o S.O.S. LAR. Você, mulher solteira, você mora sozinha? Dificilmente você cozinha. Tipo a flor, que eu já tô sabendo. Não, eu cozinho, eu não gosto. Mas tem uma explicação. Depois você vai me contar. Eu conto depois. Acaba apelando, então, pra aqueles alimentos industrializados, congelados. Bom, o grande problema é que em pouco tempo a sua saúde vai pedir socorro. Você vai engordar, vai ficar doente, sem energia pra nada. Muito sódio. Então, sal em excesso não faz bem. Eu vou te provar agora com essas dicas rapidinhas que é possível você comer uma comida de verdade sem gastar muito tempo. Papel e caneta na mão. Compre alimentos naturalmente práticos. Frutas e castanhas, por exemplo. Castanha e afins são gorduras do bem, então você pode comer. Compre carnes que não precisam de muito preparo. Peito de frango, tilápia. Rapidinho você faz, até no micro-ondas. Ovo é o seu amigo sim. Cocido, mexido, omelete, crepioca, nutrição com facilidade e variedade. Ai, bom preço. Cozinhe com antecipação. Você faz assim. Cozinhe em quantidades maiores. Reserve as porções em marmitas pra toda semana. Ana, vai, se esforça, abandona as desculpas pra ter sempre uma comidinha de verdade em casa. Não vai falhar. E agora você me contou que você não cozinha por quê? Não, é isso que você falou das frutas. Eu tenho o meu combo dentro do carro, que eu vivo no carro, né? Então eu tenho as oleoginosas. Ai, nome complicado, né? Eu falo gordura do bem, porque até falar essa palavra... É oleoginosas. É oleoginosas. Mas tudo bem, então. Porque a minha mãe era Amélia. Eu fui Amélia, contei, né? E a minha mãe passou toda a vida dela agradando na cozinha. Então você ia lá comer, era comida caindo da mesa. Nossa, verdade. Por isso que todo mundo ficou gostoso lá. E o meu pai ficava olhando as outras na praia. Quando ela terminava, a gente comia, ela tinha todo o fogão pra limpar. Olha, coitadinha. Então, eu ajudava. Eles areavam o ferrinho. Eu tenho calo, tudo. Areavam os ferrinhos. Tanto é que eu sou a Amélia da casa, mais que a Ides, que a Ides conserta tudo. A Ides é o gênio. Então, eu vi a minha mãe passar a vida na cozinha, e minha mãe era linda. E aí ela perdeu a chance de estar do lado. Isso que você deu a dica dos potinhos é legal pros casais. Otimizar tempo. Porque é gostoso também. Olha, eu aprendi a cozinhar batata no micro-ondas. Eu sei fritar, eu sei bacon, só pra dar um sabor naquele croque-croque no micro-ondas. Porque ele fica sequinho, pra saborizar. Mas eu concordo com você. Eu amo cozinhar, mas pra mim não é uma rotina. Até porque eu não faço refeição todos os dias em casa. Fica cheirando cebola todo dia, você vai ver se você vai ficar... Mas tem um monte de truque pra tirar o cheirinho da mão. Tem, hoje em dia tem, amiga, tem. E na minha, na pia da cozinha mesmo, tem lá um sabonete específico. Mas eu tento fazer desse momento, um momento muito agradável pra mim e pro meu marido, quando ele tá junto. Mas aí é um prazer. Junto, a cozinha virou um social, um lugar de... Ele não sabe se vê uma água. Mas eu peço, ah, não, pega um não sei o que pra mim. Pega, é. Pica isso aqui pra mim, vou ensinando. Eu adorava ver meu pai abraçado com a minha mãe na pia. Olha, não é lindo. Sabe o que ela é? É que ela abraça esse na pia. Eu achava lindo. É saber, né? Utilizar o tempo e equilibrar, né? Não pode mais ficar fazendo aqueles pratos difíceis. Tanto é que eu fui no programa do canal do YouTube da minha chefe de cozinha. Que eu errei o horário. E eu vou fazer uma batata de forno. Que eu adoro batata, gente. E o carboidrato bom. Nossa, mas batata de forno é aquela cremosinha. Deliciosa, cremosinha. Pois você vai aprender a fazer lá, vai fazer pra mim. Ah, tá bom. Você vai primeiro e eu faço depois pra você. Combinado. Vamos de volta agora às perguntinhas da live. Amor! Oi! Vanessa Franca, ela diz, tenho 35 anos e prefiro ficar sozinha. Sou independente, muito exigente, mas tenho muita cobrança por ser solteira. Aquele mesmo assunto que a gente tava falando. É aquela coisa, né, Vanessa? Essa, você é bem sucedida, você é bonita, você tá bem, cadê seu homem? Gente, como se fosse defeito. É, e assim, eu vejo que apesar de toda a modernidade que a gente hoje encara na vida, existe um machismo muito grande. Até o Adriano Gonçalves disse aqui, não é bom a pessoa ficar sozinha. Não é bom se a pessoa for mal resolvida, se a pessoa for infeliz e se colocar no outro grandes expectativas. Como a nossa amiga que falou aí, que ela está com alguém, mas se sente só. Isso é o pior sentimento, é veneno no nosso corpo, você nem precisa comer sódio. A solidão, a tristeza de estar numa relação que não te faz bem, vira veneno. Isso que são as doenças psicossomáticas. E que geram câncer muitas vezes, não é? Sim, a maioria. Então, eu ontem me admirei na live, no ao vivo do Instagram, muitos homens se manifestando, dizendo que estavam solteiros, já tinham uma certa idade e que queriam um relacionamento. Isso muito me alegra, porque anos atrás, os homens é que falavam, Deus, me lembra, hoje a gente vê até as mulheres fazendo isso, mas, de repente, até em busca de uma independência, de uma autossuficiência. O Will, falou aqui, o Will Hazek, namorou por cinco anos. Ele está há dois anos solteiro, por opção. E, às vezes, ele acha bom, ele disse, um momento para a gente se encontrar. Eu vejo muitos relacionamentos onde o casal perde a própria identidade. A identidade individual, justamente por colocar no outro a sua vida, as suas expectativas, né? E tornar a agenda do outro. Claro que tem que ter compartilhamento, mas você pode ter um dia que você vai estar com as suas amigas e o marido confiar, porque se você não fizesse um namoro e não acostumar que você tem sua amiga e ele tem os amigos dele, homem conhece mulher, não é porque está conversando com uma mulher, uma vagabunda, que eu já falei que você estava conversando com aquela vagabunda. Eu usei esse termo chulo, né? A mulher ciumenta, ou o homem que você estava falando com aquele cara tem que confiar, porque só trai quem não está bem numa relação. Eu queria galinha, né? Mas que tem uns galinhas por aí. Mas quem está bem, ela quer estar com a pessoa, ela não quer outra pessoa. Ela não precisa de outra pessoa. Exato, exatamente. E esses dias alguém escreveu a respeito de uma situação que aconteceu na televisão, que o rapaz era noivo e acabou paquerando uma outra moça. Acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. É, o programa que do que você quis dizer. É, foi, foi, foi. E aí a pessoa disse assim, a carne só é fraca quando o caráter não é forte. É. Então essa questão de ficar tentando um ao outro, desculpa. Não tem tentação, de repente, que vai passar por cima do seu caráter, do respeito que você tem por si. Muita gente comentou também na internet que não deseja uma nova relação por ter se decepcionado demais. Medo. Acaba gerando esse medo. Você nunca teve isso? Ou já viveu? Não, não, chorei, já, já fiz chorar, mas medo de, assim, há uma estatística de que filhos de pais divorciados casam tarde. Você vê, a Elinha não casou ainda, o Silvio brinca com ela. Porque a gente viu o sofrimento da nossa mãe. A minha mãe teve uma separação letigiosa. Isso da cozinha que eu te falei de ficar na cozinha pra agradar e não precisava. Mas foi erro do meu pai? Não, a mamãe exagerou. Os dois erraram. E você passou, você teve essa visão. Aí eu falei, eu não quero isso pra mim. Então, o que eu fiz? É uma estatística verdadeira. Filhos de pais separados casam tarde. Meu irmão casou com 40 anos, 40 e pouco. Você já foi pedida em casamento? Já. Como você reagiu? Já fiquei noiva. Então, né? Na hora você disse sim, depois... Hum, não. E eu falei, não, calma, vamos ver, vamos ficar noiva primeiro e eu vou pensar depois. Porque era numa época do show de calouros que a artista não podia namorar. Não era legal. Hoje não, hoje é legal ter alguém. Aí meu namorado saia e ficava abraçado com ele e disse pra eu parecer que era o namorado dela. Ele era ótimo, né? Ainda olhavam pra ele, era difícil ter carro importado e falavam assim, olha, o motorista... Pede pro motorista da flor tirar o carro. E eu, meu namorado. Ele, o motorista tá tirando o carro. Foi ótimo. Ele era uma pessoa incrível mesmo. E se hoje aparecesse um homensarrão que deixasse você ter essa liberdade toda, essa independência toda, cada um morando no seu apartamento, na sua casa, se hoje esse homem aparecesse, você se arriscaria? Não, eu tô aqui, hein? Tem que ser o bofe, né, bem? Tem que ser o bofe. Se tiver um... A gente, eu com 50, né, 53, você não quer pedir. Ai, pedir. Onde você tava? Eu falo tchau. Já foi embora. Porque a gente não tolera mais isso. Se for uma pessoa que confia, e eu vou confiar também, porque ciúmes podem rolar. Então, homens... Quando você gosta, dá um ciúminho, mas engole, faz a diva, finge que você não tá ligando, porque é só uma bobagemzinha. São coisas ruins querendo atrapalhar uma relação. Então, os homens ainda podem ter esperança, viu? A flor... Pois é. Ela não tá fechada por relação... Não, porque eu não, tá, gente? Não sou interesseira mais cara, eu tenho 13 empregos. Tô abandonando um, eu vou pagar a conta, não vou rachar a conta, é outro problema. Vendo a Paraíba, tanguinho, que todo mundo falava, ia pegar ver esse homem. Falou, não vou nem encostar, come pra caramba, você já viu que o bofe come. Menina, ele deu prejuízo na casa de um amiguinho meu, falou, eu vou pôr ele pra morar aqui. Eu falei, problema é seu, ainda tive que dar dinheiro pro bofe comer. Ai, Jesus. Lindo, menino, uma graça. Ó, vou fazer um jogo rápido com você, vou falar algumas palavras, cinco palavras. A primeira coisa que vier no seu pensamento vai ser a sua resposta. Ah, então tá, segura aí, gente. Liberdade. Amo. Ser feliz é? Estar bem consigo mesma. Um desejo. Ai, fica milionária. Não admito. Ciúmes, intriga, briga e falsidade. Amor próprio. Deus em mim e me valorizar, meu amor próprio é isso. Muito bem, adorei, adorei, adorei muito, muito, muito. A gente já vai gravar pro seu canal, pro meu canal também. O meu canal vai ficar pra depois, gente, que eu nem pensei, eu tô muito cansada. Não, mas a gente vai produzir, até porque tem que ser uma coisa muito... Só se eu pegar o seu e depois que você postar, eu posto no meu, é que delícia. Não, a gente pode fazer essa dobradinha de trocar e também a gente inventa um conteúdo bem interessante. Já que a Flor disse que não cozinha, mas hoje ela está indo aprender a fazer uma batata de forno, tá aí uma ideia. É, eu sim, eu cozinho bem, mas eu sou aquela arroz, feijão, aquela tortilha, que de hoje sou eu, é de panhol, por isso que eu... Sabe aquelas pessoas que você falou que precisam comer pouco? Sim. Eu acho que vou mudar de ideia, já que você cozinha bem. Ai, eu adoro, eu cozinho bem. Não, não, sai fora, vai ficar no fogão. Minha amiga, muito obrigada, Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Pena que já passou, gente. Mas a gente vai te chamar outras vezes e daqui a pouco a gente vai ter uma outra surpresa aqui, a gente vai passar mais tempo. Pode deixar que tem bafão, 53 anos bem vivido, gente. Dê trabalho pra minha mãe, viu? Não faço ideia, depois eu quero saber tudo fora do ar. Na próxima. Eu prometo que eu conto pra vocês. Um beijo, pessoal, uma excelente tarde. Tchau, gente. Até semana que vem no E aí, casou. Beijo. Adoro.